Muito bom dia, pessoal! Mais um sábado aqui nós dois juntos, nós todos juntos, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo a partir de agora em 100,3 aí no seu rádio. Nós estamos ao vivo também em áudio e vídeo no nosso site ondoestfm.com.br e ainda para os assinantes da MAP TV e da Link TV Brasil, ou seja, sejam todos muito bem-vindos a esse sábado maravilhoso. A partir de agora está no ar o programa Mulheres. Esse programa é muito especial, vocês já sabem que todos os sábados a gente convida uma mulher muito maravilhosa, dona de ICI, que saiba sobre um assunto recorrente e que inspire outras mulheres também. A minha convidada de hoje, ela é uma pessoa muito especial, é a Ligia Lemos Soares de Souza. Ela é nascida em Socorro, na região do Circuito das Águas Paulistas de São Paulo. Ela é formada pela PUC de Campinas em Turismo. Ela é campeã paulista de Karatê. Ela é campeã mundial de Rafting, ou seja, ela é a melhor do mundo nesse esporte. Isso seria a descrição dela se eu estivesse falando de uns anos atrás. Mas hoje a descrição dela é diferente. Olha só como ela mudou. Hoje ela é coordenadora de comunicação e responsável pela captação de recursos com empresas da Copaíba, que vocês vão ficar sabendo o que é, fundadora da Corenova, que é uma cooperativa de reciclagem, e coordenadora do projeto Socorro 2029, que é um projeto de sustentabilidade no município de Socorro. Então, muito bom dia, Ligia. Que prazer ter você aqui no programa Mulheres com a gente. Bom dia, Sol. Nossa, que surpresa já foi essa introdução. Eu não lembrava que eu era linda de Karatê. Faz tempo, hein? Faz, faz tempo. Faz muito tempo. Que legal, obrigada por me convidar pra estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, né, Ligia? A gente vai falar sobre o meio ambiente, A gente vai falar um pouco também sobre todas essas coisas que você tem feito ultimamente pra cuidar do meio ambiente. A gente vai falar sobre aquecimento global. A Ligia mora numa cidade, pessoal, que é Socorro, que é uma cidade também de cachoeiras, assim, bem parecida aqui com a nossa região. Então, vai ser muito importante esse nosso papo. Ligia, me conta uma coisa. Como que você passou de atleta pra uma pessoa que hoje tá tão engajada no meio ambiente? Quando que deu esse clique na sua vida? Desde pequena, bom, eu moro numa cidade de interior, né, onde as belezas naturais são super exuberantes. Então, desde aquelas férias, lembra que você passava aqui? Lembra. A gente andava, ok, quatro quilômetros pra ir e pra voltar de cachoeira. Então, a nossa diversão sempre foi no meio da natureza, né? Depois que eu fui pra faculdade, eu fiz turismo. E aí, todos os meus estudos, eu tive matérias sobre meio ambiente. E todos os meus estudos relacionados ao turismo foram também relacionados ao meio ambiente. E aí, eu já tava vindo pra esse viés. Eu saí da faculdade e já fui, trabalhei na Copaíba. Essa é a segunda vez que eu trabalho na Copaíba, né? Já, tipo, me engajei ali mesmo. E daí pra frente, isso foi só estudando, me interessando, fazendo cursos e pesquisando. E hoje eu tô na Copaíba. Pode falar. E hoje eu tô na Copaíba muito feliz e muito realizada, assim, por estar num trabalho que tô causando algum impacto positivo no mundo, né? Maravilhoso. Lígia, o que é a Copaíba? Conta pro pessoal aqui um pouquinho, só pras pessoas entenderem. A Copaíba é uma associação ambientalista, né? É uma ONG, uma organização da sociedade civil de interesse público, né? Que a gente tem a missão de conservar e restaurar a Mata Atlântica em duas bacias aqui da região, né? A bacia do Rio do Peixe, Camanducaia. Que são duas bacias importantes pra o abastecimento hídrico da região metropolitana de Campinas, por exemplo. Então, a gente trabalha com educação ambiental, com políticas públicas, né? Pra gente criar um ambiente político favorável pras nossas ações. Com produção de mudas nativas da Mata Atlântica. E também essa transformação de áreas degradadas em florestas, que é a restauração ecológica. Então, a Copaíba hoje já produziu mais de 3 milhões e meio de mudas. Ela tem 23 anos, né? Já conquistou aí o seu posicionamento no mercado. E a gente já plantou mais de 850 mil mudas. Já restauramos aí mais de 640 hectares ou 640 campos de futebol. É uma organização que tem causado aí, causa, né? Grande impacto e apoia proprietários rurais. A gente consegue dar mudas, né? A partir de recursos de empresas, pessoas, editais, né? A gente consegue investir esse dinheiro em doação de mudas, insumos e acompanhamento técnico por dois anos de todas as áreas que estão em processo de restauração ecológica. E, Elígia, eu acho muito importante para a gente começar a explicar por que de tudo isso, né? Por que que tudo isso acontece? Por que que tem pessoas tão engajadas assim no meio ambiente? Porque talvez a gente nem saiba o tamanho do prejuízo que a gente vai ter no futuro, né? Então, eu gostaria de perguntar para você, que você explicasse um pouquinho para os nossos ouvintes e para os nossos espectadores, o que é o aquecimento global, assim, de uma maneira bem sucinta e bem didática. Tá bom. Bom, o aquecimento global é fácil de entender, né? Então, o aquecimento global é o aumento da temperatura do planeta, né? Por quê? Por um boom de emissões de gases de efeito estufa, né? A partir da queima de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás natural. Então, esse é um processo que causa um efeito que emite alguns gases, então, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso também. E esses gases, junto com o vapor, né? Da água, eles, na atmosfera, eles formam uma cortina, vamos dizer assim, que impede que a temperatura, o calor que o sol deixa na Terra, né? Que é absorvido na Terra, impede que esse calor volte para o espaço durante a noite, né? Isso é um processo natural, que causa o equilíbrio, né? Da temperatura da superfície terrestre. O que acontece é que esse excesso desses gases, né? O calor é aprisionado na Terra, na atmosfera. Então, o aquecimento global é um desequilíbrio entre as emissões de gases de efeito estufa, né? E a capacidade que a Terra tem, que o planeta tem, de absorver isso aqui dentro. Então, a presença desses gases, elas ficam por décadas, por muito tempo, né? E o porquê que aconteceu isso, né? Esse desequilíbrio. Bom, processo de industrialização, depois da Revolução Industrial, o excesso de consumo, o excesso da população, aumento da população mundial, e as pessoas passam a consumir mais recursos. Então, o consumo é uma coisa que causa bastante retirada de recursos e emissões de gases. Recursos como água, terra, minerais, né? Que é matéria-prima para alimento, para geração de energia. Então, a gente está gerando cada vez mais gases, né? Do efeito estufa. E o aquecimento global gerou as mudanças climáticas, né? Que a gente vê aí o excesso de seca, enchente, incêndio, furacão, né? E o que que causa isso, né? Perdas humanas, a gente viu a quantidade de pessoas que morrem hoje, né? Por desastres naturais. E econômicas, né, Sol? Porque as empresas também sofrem, né? Bom, e para evitar esse aumento, né? 195, 196 países hoje se reúnem anualmente para falar de uma agenda que tenta frear o aquecimento da Terra, né? Em até 1,5 graus Celsius, né? E, de modo algum, ultrapassar 2 graus Celsius de aquecimento no planeta. Então, que afetam, né? O nível da geleira, o nível do mar, porque derrete as geleiras, lugares podem desaparecer, né? Afetam também a estiagem, por exemplo, a seca. Afetam o abastecimento de água das populações humanas, das empresas, né? Então, afetam a infraestrutura urbana também, né? Com enchente, com tempestade, furacão. E, principalmente, né? A economia também é afetada. Mas a gente também está falando de gerações futuras, né? A gente também está falando de recursos para gerações futuras. Então, o aquecimento global, não sei se deu para entender, se eu falei simples, mas a partir do consumo, da industrialização, é a emissão de gases no planeta que causa esse aquecimento. Maravilha! Lígia, vou chamar uma música agora e daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre esse assunto. Ela tem coisas, gente, incríveis para falar para a gente que a gente nem imagina. Ontem eu fiquei, eu estava conversando com ela um pouquinho antes e eu fiquei assim, ó, de boca aberta. É muito fácil a gente fazer a nossa parte e ela vai contar para a gente como é que a gente faz isso. Então, vamos de música. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Mulheres para vocês. De volta com o nosso programa Mulheres, maravilhoso. Hoje nós estamos falando sobre meio ambiente e a minha convidada é a Lígia Lemos Soares de Souza. Ela é maravilhosa, ambientalista, super engajada em todos esses aspectos, assim, e vai contar um monte de coisa para a gente. A gente estava conversando sobre o efeito estufa, né, Lígia? E aí você já falou um pouco do impacto dele nas nossas vidas e eu gostaria de saber como que a gente pode tentar minimizar tantos efeitos, sendo que a gente consome tantas coisas, né? Tem essa questão das embalagens plásticas também que a gente consome muito todos os dias. A gente junta muito lixo hoje em dia, mas eu quero falar mais da parte dos efeitos estufa. Como que a gente consegue minimizar um pouquinho? Bom, tem várias formas, né? Então, o uso de energias limpas, né, ou energias verdes, que nada mais é só do que usar coisas renováveis. Então, o vento, a água, a luz solar, né, tem até a onda do mar e a temperatura da terra, né, gera energia. Então, usar a primeira coisa, né, tem esses processos da agenda, né, que estão querendo frear esse aquecimento, prever o uso de energias renováveis, né? Então, essa é a primeira coisa em larga escala, mas dentro de casa a gente consegue fazer algumas coisas também, né? Então, como pessoa física, a gente consegue, por exemplo, tem uma estratégia que é uma fantástica máquina de esfriamento global, que são as árvores, né? Então, o plantio de árvores é uma das coisas que a gente pode fazer para minimizar aí o aquecimento global, né? Porque as árvores sequestram carbono, né? Elas sequestram na sua fotossíntese, né? Elas sequestram o gás carbônico e jogam oxigênio para a atmosfera, ela faz esse favor para a gente. Então, está aí uma das coisas que a gente pode fazer e deve fazer para reduzir, né, o impacto aí das mudanças climáticas e o combate do aquecimento global. Tem outras coisas, né, que a gente pode fazer, por exemplo, a redução do consumo, né? A redução do consumo é uma das principais coisas também, porque quanto mais a gente consome, né, mais a gente está fazendo o processo de industrialização produzir, mais a gente está emitindo gases, né, e a gente também está consumindo recursos naturais, né? Então, para produzir plástico, para produzir papel, para produzir metal, a gente está consumindo recursos naturais, né? Matéria-prima aí. Então, essas duas coisas. Eu não sei se você entende só essa relação de árvore, assim, né, qual que é a importância de plantio de árvore, dessas coisas, que é uma das estratégias que estão aumentando muito, crescendo muito no Brasil e no mundo. O Brasil, ele tem recebido investimento forte, pesado, de muitos outros países para plantio de árvores, né, para recuperação de área e frear o desmatamento também. O que eu queria que você falasse, que ontem eu achei muito importante, a gente estava conversando, sobre essa relação de árvore e água. Plantação de árvores e o que gera na água, ou o que gera água. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é um assunto muito importante, que a gente deveria aprender muito mais na escola. Pois é. Porque poderia mudar muita coisa na nossa vida adulta. Mas vamos lá. Muito resumidamente, né, vou explicar então. Aqui na minha cidade, o Socorro é uma cidade turística, né, e 64% do território é pastagem. E a Mata Atlântica hoje, ela está representando mais ou menos uns 4,6% aqui nessa cidade. Eu não sei como é que é a realidade aí de vocês, mas a pastagem domina aí as paisagens, né. Então, quando a gente tem uma pastagem sem vegetação, qual que é aí, o que a gente vê, o cenário? A gente vê, geralmente, quando a água da chuva cai, ela bate com força no solo e desce feito enxurrada, né. Então, ela leva a terra, leva os nutrientes da terra, ou seja, esse processo de levar a terra, ela está causando erosão nesse terreno, né. Ela está causando assoreamento no rio que tem lá embaixo, porque a água vai para o lugar mais baixo, né, do relevo, e geralmente tem um córrego ali. E esse córrego, ele vai diminuir a sua vazão, fica mais sedimentado, né, com mais sedimento ali. Então, esse é uma das coisas, assim, que a pastagem, né, terreno livre, degradado, vamos dizer assim, causa, né, no meio ambiente. E tem um outro fator bem importante. Todo lugar que a gente olha, que é montanhoso, tem montanha, né, são reservatórios de água. Ali embaixo, a gente tem um aquífero, né. Então, esses reservatórios, eles precisam, quando não tem proteção no solo, essa água não é infiltrada no solo, ela vai embora. A gente perde muita água, né, que a gente poderia estar abastecendo ali o nosso aquífero, e a gente está jogando fora. Então, quando a gente tem árvore, por exemplo, essas árvores, elas funcionam como um guarda-chuva que pinga devagar a água da chuva no solo. A água da chuva escorre pelo tronco devagar e consegue ser absorvida no solo. Então, a gente está, dessa forma, né, reabastecendo o nosso aquífero. Então, quando a gente hipermeabiliza em grandes áreas, né, com loteamentos, com, não só a pastagem são fatores de degradação, tem vários outros, né. Eu falei aqui do aumento populacional, que é uma realidade, né, que a gente tem que saber lidar com isso, né, de forma inteligente e sustentável. Então, essa é a principal relação. Então, a absorção da água no solo, né, basicamente isso, solo. Aí tem função de raiz, tem outras funções aí que são complexas, mas por isso que a gente fala. Então, vamos proteger a sua nascente de água? Vamos plantar na margem do rio, né, porque ela filtra todas as impurezas, né, e também nas nascentes ela recupera. A água volta. Hoje, na Copaíba, a gente tem essa experiência, né, que grande parte das áreas que a gente planta em volta de nascente, a nascente volta. E não só aqui na região do Socorro, no Circuito das Águas Paulista, né, tá faltando água em nascentes de pequenos proprietários, mas em todo o Brasil, né, também a gente já sente essa escassez aí cada vez mais, porque a gente tá, não entende essa relação, né, que é importante a gente entender, a gente saber como é que funciona o meio ambiente pra nossa própria qualidade de vida, né. Com certeza, Lígia. Eu sei que você não gostaria de tocar muito nesse assunto, mas eu preciso perguntar, eu quero dar espaço também pra você falar sobre isso, e pra você sugerir também, talvez, uma troca, uma vez por semana ou duas, eu gostaria de saber como que o consumo de carne afeta o meio ambiente. Tá bom. É, é um assunto polêmico, né, é um assunto, mas vamos lá, eu acho que é tudo aí pra gente abrir a cabeça, pra gente conhecer, né. Com certeza, e escolher. E a informação, né, aqui a gente tá fazendo uma prévia do assunto, que depois as pessoas podem se aprofundar e ver aí prós e contras, né, desse, vamos lá. Bom, a carne, ela, primeiro que ela é um status, né, assim, familiar, então, hoje em dia, só come carne quem tem dinheiro, né, gente? Vamos começar aí. Então, ela também pode ser um fator de desigualdade, né, social, antes de falar de meio ambiente, né, pessoas que comem ou não comem carne. Além de o animal, né, soltar aí o gás metano, né, através das suas fezes, do arroto, né, ele solta um gás que é de efeito estufa, né, a carne, o solo, né, quando o gado, a gente coloca o gado, ele faz uma compactação no solo, né, então áreas de espastagem também causam erosão, assoreamento, né, grandes áreas quando é mal manejada, né, e por muito tempo também, o uso por muito tempo, ela causa esses dois problemas. E um dos fatores, assim, grandes na discussão da carne, né, na produção, né, da carne, é o desmatamento, né, hoje tá muito atrelado no Brasil, não é geral, gente, nada do que serve pra todo mundo, sempre tem as pessoas que fazem direito, correto, mas, num modo, né, a grosso modo, vamos dizer assim, o Brasil tem, a produção de carne, tá muito atrelado lá no norte, né, com desmatamento. Então, isso é uma coisa muito ruim, porque o desmatamento no Brasil, hoje é, talvez, o principal fator de emissão de gases no Brasil, né, e o consumo de carne também gera, aí, algumas, as fábricas, né, elas usam petróleo, elas usam gás, então elas geram gás também, né, e também os estudos aí, que as pessoas que falam sobre carne e meio ambiente, eles falam bastante também do alimento, né, que se dá pro gado, então soja, milho, por exemplo, e monoculturas, que também tem a ver com desmatamento, né, monoculturas, e essa produção, né, de monocultura, é uma outra coisa, assim, que eu, Lígia, acho contraditório, né, porque a agricultura em si, né, ela depende, por exemplo, de um recurso, vamos dizer assim, ecossistêmico, a gente vai entrar aqui em abelhas, por exemplo, né, essas abelhas, elas precisam de polinização e de flores que se florescem o ano todo, quando a gente tem monocultura, né, e usada com agrotóxico, né, e também causando desmatamento, ou seja, suprimindo o habitat dessas abelhas, desses animais, né, que causam a polinização, é quase um tiro no pé, né, porque a gente precisa de grande diversidade, né, o Brasil, ele é muito rico e um potencial gigantesco em biodiversidade, então a gente devia usar, né, soluções à base da natureza, que a gente teria muito, muito sucesso, realmente. E a carne só, ela também, na questão de saúde, tem estudos também que atrelam ela até com um problema, assim, cardíaco, né, doenças cardíacas, como infarto, colesterol, pressão alta, então, essa é a relação, assim, carne e meio ambiente, que tá aí em discussão, né, uma polêmica. Mas a redução de carne, a redução de carne no dia a dia, por exemplo, você diminuir metade da sua carne, você já tá, com certeza, né, evitando aí um bom uso de recurso e um bom, evitando uma boa emissão de gases de efeito estufa, com certeza. Que loucura! É muito importante a gente falar sobre esses assuntos, porque são coisas que a gente não pensa nessa cadeia, né, toda, que é desde o desmatamento, pra se plantar uma monocultura, pra fazer uma ração, pra fazer agrotóxicos, e tudo isso é uma cadeia muito grande, e a gente pensa só num polo dela, a gente não pensa no nosso prato. É verdade. Então, ó, pessoal, se você quer ajudar o meio ambiente e não quer deixar de comer carne, como eu, porque eu não consigo também deixar de comer carne, vamos tentar diminuir um pouquinho, pelo menos comer menos vezes na semana, ou se você comer em duas refeições por dia, comer em uma só, substituir por um outro vegetal, né, Lígia? E agora, eu preciso chamar... Pode falar. O que é legal, só pra acabar com esse assunto, o que é legal é você produzir, consumir carne a partir de proprietários menores, proprietários curais, pequenos, né, aí da cidade, da região, que o impacto, com certeza, é menor também, né, não passa por indústria, né, a gente reduzir, consumir, consumo local, além de fazer bem pra saúde, né, você vai estar aí... Você sabe de onde vem, né, a procedência. Exato. É verdade, aqui nessa nossa região, aqui é Minas, né, então o pessoal tem muito, assim, galinha caipira no quintal, mata um porquinho, faz carne de lata, então, assim, isso daí já ajuda e muito, né, fazendo essa parte, a gente já ajuda e muito. Eu vou chamar mais uma música e a gente volta já pra falar mais sobre o meio ambiente com a Lígia. Estamos de volta com o nosso programa Mulheres, que delícia estar com todos vocês, sejam todos muito bem-vindos e esse programa é muito especial, cada semana eu recebo uma mulher super engajada em algum assunto e inspiradora pra outras mulheres também, né? E hoje a nossa convidada é a Lígia Lemos Soares de Souza, ela é ambientalista, ela é de socorro, que é no interior de São Paulo, uma cidade de cachoeiras e tal, muito parecida aqui com a nossa região e a gente tá falando um pouquinho sobre o impacto ambiental, sobre a crescimento global e agora eu quero falar sobre a cooperativa de reciclagem, Lígia. É muito importante esse trabalho, né? Eu queria saber o que é a reciclagem e qual é a importância da reciclagem numa sociedade? Bom, a reciclagem é a reutilização dos materiais. Então, um plástico, por exemplo, ele passa por processos, né? Que ele vai se tornar novamente um... ser reaproveitado, né? Vai transformar em alguma outra coisa depois. E aí a gente consegue reciclar plástico, né? Tem os materiais aqui, né? O plástico, o vidro, o metal, o papel, o isopor, né? Também dá pra reciclar. Esse é o processo de reciclagem, esse reaproveitamento pra transformar em outras coisas. e, bom, a importância disso. Nossa, a importância da reciclagem. Então, se a gente tá reaproveitando, né? Por exemplo, um plástico como esse, né? Os plásticos de galões de água, por exemplo, são reaproveitados pra transformar de novo em outras coisas, né? A gente tá deixando de tirar recurso da natureza, né? Eu não vou precisar lá numa mineradora de novo, comprar os mesmos plásticos, eu vou passar a consumir menos produto natural, né? Pro meio ambiente, só, pensando só em meio ambiente aqui, é essa, resumindo, né? É essa a vantagem. Fora, né? Que a gente tá deixando de jogar desses destinos, né? Que são incorretos. Então, no mar, a gente tá deixando de ir, esses resíduos, desíduos, né? Lixo, vamos dizer assim, pro mar, pros rios, evitando poluição, né? Também, tudo isso, se a gente reciclar. Olígia, e material reciclado é caro? Reciclar é caro? É caro, só, é caro. Aqui, a cooperativa aqui de socorro, né? Ela não, ela não recicla, ela separa, ela faz a triagem, então, a coleta na cidade, né? E depois faz o processo de separação por cada tipo de material, e aí, hoje, eles devem estar com, sei lá, 60 ou 80, não sei quantos tipos de materiais separando aí pra destinar corretamente. E qual é, são os principais erros nossos na hora do descarte do lixo? Bom, não separar é o principal, né? Não separar aquilo que é orgânico daquilo que se recicla, né? Daquilo, por quê, né? O resto de comida, ele vai apodrecer e ele vai deixar aquela embalagem que poderia ser reciclada, né? Ela não vai mais ser reciclada porque ela tá intoxicada, ela tá contaminada, né? Então, o principal erro real, assim, que ninguém, quase ninguém faz, é não separar o lixo, jogar o resto de comida junto com as embalagens, jogar tudo junto lá, né? E é tão simples, gente, porque é basicamente, assim, separar o que é seco do que é molhado, né? Então, o que é molhado geralmente é orgânico e o que é seco geralmente é embalagem, é produto reciclável. Maravilhoso! E quais são as consequências, né? Desse monte de lixo que a gente produz hoje em dia pro impacto ambiental também e eu gostaria que você falasse um pouquinho da cooperativa e como funciona uma cooperativa e como ela ajuda tantas famílias, como isso é possível? Legal, isso é bem importante, esse assunto é bem importante, devia ter mais cooperativas, né? Em todos os lugares, aí, Sol, dá pra você movimentar aí, ó, através da rádio, uma aí nessa região ou mais de uma, né? Porque lixo não falta, gente, lixo tem pra todo mundo. Bom, então, no meio ambiente, além do local, do visual, né? quem que gosta de ir num lugar que tá cheio de lixo no chão? Ninguém. Ninguém gosta, né? Então, assim, quem que vai numa praia que tá aquela coisa que é plástico, papel, é horrível, eu não gosto, né? não me sinto bem. Fora que ele também polui, né? Gases, também emite gases do efeito estufa, os lixões a céu aberto, por exemplo. Também, se você descartar em qualquer lugar, na rua, por exemplo, vai causar alagamento, porque vai entubir esgoto, né? Vai causar doença, porque vai proliferar bicho, então, rato, pode ter cobra, escorpião, um monte de, Animais peçonhentos e que geram doenças pra gente, né? A poluição da água, né? A poluição da água, quando esse material em algum lugar, se você joga, descarta em qualquer lugar, ele vai chegar no rio, ele vai chegar no mar, né? E no mar, hoje a gente vê morte de, nossa, muitos animais que comem, né? Canudinho, gente, canudinho, tem tanto na praia, tudo que você vai comprar, alguém te dá um canudo, pelo amor de Deus, por quê? Não, sacola plástica, copo plástico, né? O plástico, ele tá sendo um assunto bem polêmico também, né? Nessa questão ambiental, porque a gente consome muito e é derivado de petróleo e é, assim, uma fonte, né? Que vai acabar, né? Então, assim, toda essa fonte de combustível fóssil, um dia ela acaba, né? Ela é... Além disso, tem muito impacto, né? E a sacolinha e o plástico, a gente tá falando do mar, mas aqui na minha cidade, a gente tem um grupo, né? Um movimento que chama Lixo Zero na Natureza. E aí a gente colocou algumas faixas, né? No município e tal, e uma vez eu, Lígia, imagina, peguei o meu carro, tava indo pra Buenobrandão, né? E vi um casal, né? Num trator. Poxa vida, a gente teve um probleminha de conexão com a Lígia, pessoal. Calma aí, Lígia, teve um probleminha aqui na sua conexão, a gente, você travou um pouquinho, vamos ver se já voltou, porque aí você conta pra gente essa história. Vai, pode contar. Você tava indo pra Buenobrandão, foi a hora que travou. E aí eu vi um casal, num trator, jogando um saco de lixo numa mata, né? Aí eu olhei direito, olhei três vezes, falei, não, acho que coisa, né? Aí parei o carro, voltei, falei, meu senhor, o que você tá jogando aí? Ele, não, isso aqui é, reza de coisa. Reza o quê, né? Aí falou lá o lixo que era, aí eu comecei a conversar com ele, né? Poxa, mas eu faço parte, né? De um projeto assim, assim, assado, justamente tá fazendo contra isso, essa faixa aqui não tá à toa, a faixa já tava lá. E aí ele falou, contou, ah, porque os turistas jogam lixo, deixa aí no pasto, sacola de lixo, orgânico, e aí a minha vaca foi lá e comeu. Morreu a vaca, perdi a vaca. Coitado! Aí eu falei, viu, mas a sua propriedade, essa casa, fica pra lá desse córrego ou pra cá? Aí ele falou, não, fica bem pra frente. Eu falei, e será que a sua sacola, que essa vaca não comeu, não foi o senhor mesmo que jogou? Aí ela tava na beira do rio, e aí ele arregalou o olho, e é, e né, e pode ser, e assim, a gente tá falando da vaca, mas a gente também tá falando das tartarugas, das baleias, dos animais marinhos, né? e doença. Falando da cooperativa, Sol, a cooperativa foi, nossa, foi uma das coisas mais importantes que aconteceu, assim, pra mim, na minha vida, assim, nessa questão adulta, na fase adulta, profissional, porque é muito bonito, né, ver, assim, como funciona uma cooperativa. São pessoas que dependem, né, então, o nosso lixo, né, o que a gente chama de lixo, é luxo pra outros, né, tem famílias que dependem, né, a comida dessas famílias, né, a dignidade dessas pessoas, dependem, né, do que elas tão separando lá na coleta, na triagem, né, que a gente tá descartando. Então, lixo é tudo aquilo que não tem mais valor, que a gente não usa mais, né, e na verdade a gente tá chamando de lixo, mas são resíduos sólidos, né, os resíduos, eles têm muito valor, dá pra tirar muito dinheiro, né, de resíduo sólido reciclável nesse caso, né, então, o formato de uma cooperativa lá, aqui na Corenova, funciona assim, todo mundo trabalha, tem aí, hoje eu não sei a quantidade de pessoas, mas estava em torno de 24, 26 pessoas, né, famílias que trabalham lá, eles fazem a coleta, e eles ganham, então assim, vende material, então vendeu 100 quilos de material nesse mês, deu 100 mil reais, né, cada um trabalhou um tanto de horas, aí, um trabalha no caminhão, outro trabalha só o período, né, três horas, quatro horas, cinco horas, e, e eles ganham, dividem essa hora, então pega o dinheiro dividido por quantidade de horas, né, trabalhadas, e divide pelas, tem um valor, e esse valor é igual, né, o valor da hora é igual pra todo mundo, e cada um ganha de acordo com o que trabalhou, né, todo mundo é dono do negócio, todo mundo decide junto, tem uma diretoria, né, tem uma diretoria, mas todo mundo decide junto, tem que passar por todos os colterados, todas as decisões, né, e as pessoas se desenvolvem, Marisol, é muito bonito de ver o quanto eles se ajudam, né, então ali, na pandemia, nossa, foi um caos na pandemia, porque a escola não funcionou, então, a cooperativa, aquele problema todo, de se contaminarem, né, e não pode parar esse trabalho de limpeza pública, limpeza urbana, então, eles se dividiram, foram duas cooperadas, cuidar de todas as crianças, de todos os cooperados, fazer almoço, ficar com essas crianças, enquanto os outros trabalhavam, e dividiu o dinheiro igual, então, assim, é lindo de ver, né, e pessoas que tem, são adictos, que estão tentando se reabilitar, né, que sim, que já foram presos, e estão tentando voltar na sociedade, pessoas que nunca ganharam mil reais, no mês, né, com 30 anos, 40 anos, hoje está ganhando mil e quinhentos, mil e oitocentos, eles estão inseridos na sociedade, eles têm mais poder aquisitivo, né, eles se sentem melhor, e eles não vão buscar mais drogas, eles não vão buscar, então, assim, é uma reabilitação da sociedade, né, é maravilhoso, foi assim, meio maravilhoso, e hoje, eu não estou na cooperativa, mas eu vejo o sucesso que é, e o quanto eles conseguiram, e fico assim. Lígia, eu vou ter que encerrar a nossa entrevista de hoje, eu amei que você topou vir aqui, pessoal, eu preciso contar uma coisa para vocês, vocês perceberam, né, que nós somos muito amigas, então, eu vou contar um segredinho para vocês, porque eu morro de orgulho, eu não posso deixar de falar isso, porque eu sou orgulhosa mesmo, ela é minha prima, essa mulher incrível, eu não posso falar muito sobre ela, porque senão eu vou começar a chorar, estou morrendo de saudade de você, muito obrigada por todo esse conhecimento que você trouxe aqui para a gente hoje, um pouquinho dessas dicas que você deu, foi muito importante, eu consegui matar um pouquinho da nossa saudade, um beijo para você, muito obrigada, viu? Te amo, Solzinha, obrigada por ter convidado, muito feliz, morrendo de saudade de você, nas minhas férias eu vou para aí. Então, tá bom, combinado, não aceito não, como resposta. pessoal, vamos com mais uma música, muito obrigada a todos vocês que fizeram tudo isso aqui junto com a gente, valeu demais, um beijo! E aí, gostou desse vídeo? Então, deixa um like, se inscreva no canal e também compartilhe com seus amigos.